Fala galera Alguém apareceu aqui em casa Essa aqui é a Oxiropus trigeminus A falsa coral Pra região da gente A gente sabe que ela é falsa porque A cabeça começa com preto Se começasse com branco Era a verdadeira Beleza É um bichinho que aparece Vê esse produto aqui em casa E a gente costuma soltar Deixa eu ver se ela vai aceitar o manuseio Já era Pronto Bichinho tranquilo Nem eu não aconselho o pessoal a pegar Porque nem sempre As pessoas sabem distinguir Quem é a verdadeira da falsa Essa aqui é a falsa coral E uma das principais características Dela É a barriga branca As pintas A pintura não vai Até na parte de baixo Deixa eu segurar direito Deixa eu segurar direito aqui Ela tá querendo fugir Aqui É a falsa coral Ai meu Deus Eu posso pegar? Espera aí Deixa eu ajeitar ela aqui Pronto Aqui ó A parte de cima Bem coloridinha né Mas a parte de baixo É branca ó O ventre dela é branco É o que caracteriza aqui A nossa falsa coral É o que é que é